Salve, salve, meu nome é Felipe Gaspari e esse vídeo vai ser um pouco diferente pretendo esse ano botar mais a cara, dar mais opiniões e muita gente direto me pergunta dicas, conselhos sobre rap e tudo então nesse vídeo eu vou fazer uma lista, sete dicas lembrando que eu não sou nenhum especialista formado, graudado mas tenho uma participação na cena e acho que quem tiver interesse vai ouvir, lembrando também que nada aqui é verdade absoluta não sou o Deus da verdade mas o que importa é minhas ideias e aqui eu vou soltar elas um pouco então a primeira ideia que eu dou é cuidado com a vaidade como assim vaidade? é vaidade um dos pecados, tá ligado? então tem que ter atividade mesmo, não pode dar mole porque aí vem por vaidade você acabar não trabalhando com pessoas que poderiam ser muito interessantes na sua carreira por questão de vaidade e ego e pô, meu rap, mano, devem muito se afundarem com isso então a primeira dica que eu dou é muito cuidado com o ego e a vaidade a segunda dica que eu dou mano, não seja uma puta por hype como assim que eu tô querendo dizer? não faça só participações ou projetos porque tem MCs famosos, etc e tal faça também as músicas com a galera que vocês se sintam bem antes de tudo, é música, rap é música e se você não sentir bem a energia e vou valer a música só por fama normalmente ela acaba nunca ficando boa, sabe? quando você faz algo forçando por hype, normalmente nunca dá certo então independente da fama, trabalhe com as pessoas com quem você se sinta bem isso é a coisa mais importante pra manter o equilíbrio terceira dica pense num arco como assim num arco? mano, você quer trabalhar no rap durante um ano, pegar um hypezinho ou a vida inteira então pense em pequenos projetos de um ano, fazer um arco de 3 em 3 meses, 4 em 4, um ano em um ano não seja muito olhudo vendo ah, tá, o artista tá estouradão, quero ser maior que ele normalmente quando você pensa assim, você nunca consegue sair do lugar você tem que pensar primeiro em você e no seu trabalho então a dica que eu dou é primeiro pense na semana, no mês, uns 3 meses, um ano e aí a cada passo novo que você dá, a sua realidade vai sendo alterada então, você não pode olhar agora e pensar daqui a 10 anos você tem que fazer uma caminhada pra isso e nada melhor do que você olhar e dar um passo por passo isso é a forma mais fácil pra você não se perder nessa trajetória quarta dica mano, sem fofoquinha, tá ligado? por que eu falo isso? aqui a maioria todo mundo é rap, tá ligado? muitas coisas que ao invés de dar mole é um você vai lá, trabalhou com uma pessoa, não gostou mano, se o negócio for tranquilo, dependendo da situação, é foda mas repita ficar aí fofoquinha, mano nós é MC, produtor, artista e aí quando você fica aí de muita fofoquinha o pessoal acaba sempre sabendo e mano, a galera que tá na cena é sempre a mesma vai durar 10, 20 anos, quem tá trabalhando de verdade nem sabe quem é quem e essa galera vai viver a cena durante muito tempo não só um hype, então sem fofoca, cara, isso é coisa de marica, tá ligado? se tu não gosta de alguém, chega e manda um papo reto vai no direct, conversa, pergunta o que achou não deixe ficar mal entendida as paradas na dúvida, pergunte é uma dica muito boa que eu dou na dúvida, pergunte a quinta dica é se você não tem contatos e não conhece ninguém não é indo no Facebook pedindo pô, por favor, faz música comigo se não fizer, tu diz humilde pô, tá todo mundo trabalhando e quando vocês chegam assim, nessa forma alguns fãs, especificamente alguns MCs novatos a gente não acaba não respeitando tanto, sabe? porque, tipo, primeiro pra fazer a música tem que ter uma identificação e como que funciona as músicas? mano, é simples ou você tem uma identificação pela pessoa pelo trabalho da pessoa ou você paga e rola muito MCs pago aceitam feitos pagos, tá ligado? então, se você não conhece a pessoa não chegue a primeira vez já forçando algo que você não conhece tipo, nossa, não sei o que vamos fazer a música a não ser se tiver uma admiração mútua entre as pessoas mas no caso disso só acontece quando você já tá na cena com respeito mútuo do trabalho, Tredo mas ninguém é obrigado a nada então não ache que o MC ou tem a obrigação de fazer uma música com você só porque você é fã dele é, chega com uma proposta um projeto, sabe? acho que a melhor forma de agradar alguém ou chamar alguém pra um feat é mostrar um projeto sólido e isso é muito importante um projeto sólido porque aí as pessoas têm confiança e têm interesse em trabalhar ou pagando porque todo mundo trabalha e rap é trabalho também então pagando você acaba conseguindo também as parcerias necessárias mas sexta dica eu acho que é mano, pense num produtor legal tá ligado? se você for trabalhar com alguém você tem que trabalhar com uma pessoa que além de ser bom no trabalho que você se identifique pessoalmente com ele porque o produtor normalmente trabalha com um artista durante a carreira inteira e imagina tu ter que trabalhar com uma pessoa que você não gosta isso é meio triste, né? meio foda então acaba não dando certo vai ter briga qualquer motivozinho se você não tiver confiança entre todos os lados da minha equipe a equipe roi e cai então acaba sendo muito importante principalmente trabalhar com seus amigos e ter um produtor de confiança porque o produtor é o cara que vai mexer nos seus dinheiros na sua agenda é um cara que vai ser responsável pela sua carreira então você ter um produtor legal interessante é um grande passo no rap é bastante interessante pode abrir até algumas portas ainda mais que o produtor já tiver os seus contatos etc e tal e a última dica e a sétima dica é não sigam modas seja você a moda como assim, mano? o que eu vejo muito é que acontece uma moda e o pessoal vai querendo surfar naquele hype da moda e depois troca e aí quando você vai ver o artista em menos de um ano tem um CD de trap um de boom bap não sei o que e não se define a gente gosta bastante de definição saber quem é quem exemplo pô, o BK sempre vai esperar algo foda do BK sempre vai esperar um certo tipo de trabalho da Rekkaid que é de trap então você tendo uma singularidade no trabalho e também uma cara linear assim nela fica bem melhor o que não dá pra tu ficar se reinventando a cada mês em mês lógico, reinvenção é bom sim mas você também precisa criar sua identificação pessoal então a galera tem que saber olhar pra tu e reconhecer seu trabalho reconhecer tua vertente reconhecer seu gênero e eu acho que isso aí é uma dica muito importante que eu vejo muita gente se perdendo porque do nada do nada a moda muda e a pessoa muda junto e quando vai ver a pessoa acaba não fazendo nada em nenhum ponto você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais conteúdo assim deixa um likezinho aqui embaixo dá uma moral pro canal se inscreve se você não for inscrito e lembrando também que essa é a minha opinião pessoal de algumas dicas que eu dei aqui pretendo dar mais dicas mais sérias e comprometidas com mais embasamento esse primeiro vídeo eu fiz agora somente de não, tô sendo sincero fiz sem roteiro fiz sem nada eu só me senti bem hoje pra gravar é uma coisa que eu normalmente não me sinto e hoje eu me senti bem pra gravar e com vontade de falar com vocês então lembrando não sou o dono do mundo cada um aí pode deixar sua opinião e seus comentários aqui embaixo dando dicas também pra galera mas esse é um vídeo na intenção que eu fiz de tentar ajudar a galera não foi muitas wow dicas certinhas mas trabalho é bom esse tempo na cena eu sempre vi muitas pessoas pecarem nesses mesmos erros então acredite essas dicas que eu dei podem ser bastante importante pra você que pretende ter uma carreira no rap e começar a brincadeira muito obrigado a todo mundo que assistiu não se esqueça se inscreve aqui dá um like aqui e ative o sininho também pra não perder nenhum vídeo muito obrigado e ficamos por aqui e aí e aí